Tem um regata agora, gente, ó, que tem um bolsinho sensacional, olha cada modelo lindo, e é no poliamida. 65, aquele mais curto midi? 50. Aquele de festa, lindo, lindo, quanto? 90 em tamanhos, aqueles dois ali? Único, excursão, meia dúzia de peças, ele já entrega e pode variar as peças, são cores do verão, cores vivas, bonitas, tem que colocar na sua loja pra você ganhar dinheiro. Vou repetir o preço, você falou 45? 45. Crepinho, toque de seda, agora a calça, gente, é um alfaiataria, risca de giz, se quiser um liso, tem também outras cores. Já imagina levar um vestido que custa 25 reais, são 4 por 100, tamanho G1 e G2. Esse é o movimento na feira da madrugada do Brasil São Paulo, aqui tá a Bruna, minha amiga, ô Bruna, como é que tá, tudo bem? Toca aqui, e esse modelinho aí, hein? Esse daqui é um vestido, que tem elastex, ele veste até um tamanho 56. E onde eu encontro isso aí? Na Daniela Modas. E fica no número 1775? Isso, dentro do estacionamento, eu vou sempre tá aqui, hein? Vamos lá, vem, vem, vem comigo, correndo, correndo, porque eu vou mostrar, tá bem aqui, gente, ó, tem um longo, tem esse aqui, tem um regata agora, gente, ó, que tem um bolsinho sensacional, olha cada modelo lindo, e é no poliamida. Vou mostrar o cartãozinho na tela agora, hein? Tá aí o cartãozinho pra entregar, são 8 peças variadas, excursão e correios, tudo, transportadora precisou, olha a entrega. Gente, vou mostrar, imagem aberta, hein? Detalhe, eles ficam só na madrugada, e outro detalhe, o que você tá vendo hoje, semana que vem, já acabou, toda semana vem estampa 9, aí não tem reposição, hein? Compra agora, hein, gente? Olha isso, gente, é o tule, hein? Esse verde tá quanto? Tá 65 Esse aqui, quanto? É o mesmo preço? Mesmo preço Esse aqui é maior, né? É plus size Plus size, quanto esse? 75 Veste que tamanhos? Tem um 46 até um 52 46, 52 Esse aqui, com a alcinha, quanto? 65 65, aquele mais curto, o midi? Tá 50 50, aquele de festa, lindo, lindo, quanto? Tá 90 90, tem tamanhos, aqueles dois ali? Tamanho único Ah, então ele veste aqui, ele tem uma amarração na costa, então veste aqui, um 42, 44? É, tem um 44 E esse aqui é o mesmo que tá ali, né? Isso Tranquilo, vou mostrar o cartãozinho, quantas peças você tá enviando mesmo? Acima de 6 peças Rua Rio bonito, hein, gente? 10 Gente, é no Instagram aqui, ó, L&M Underline Art Confecciones, lá tem um link direto, hein? Ah, ou então se quiser já, olha só, mostra aqui o código aqui, tá aqui no cartãozinho também, gente Rua Rio bonito, eles ficam em frente ao número 1805 Gente, outro dia eu passei aqui e mostrei do meu amigo rei aqui, essas saias, mostrei esses vestidos bem bacanas, coloquei aqui nos stories do rei Aí eles falaram assim, Fernando, você mostrou do lado ali uma saia bonita, toda caneladinha, bonita aqui, ó, bem bacana, realmente é bem bonita E tem estampar, tem lisa Só que a moça, ela não tem Instagram, ela só vende aqui na banca, e aí quem quiser Vem comprar pessoalmente ou manda assessoria que eu sempre indico várias meninas e o Flávio do SOS, tá bom? Então tá aqui, muita gente deixou aí no direct pra mim falando assim, Fernando, você mostrou do lado uma banca, uma saia bonita, e qual o preço dela, hein, moça? Pelo preço? 20 reais? Ih, Zericórdia, vai vender muito 20 reais? É tamanho único? Veste um, ela tem elasticidade? Veste um 42, 44? Gente, 20 reais Eu só fosse, vocês que estão assistindo aí, eu mandava assessoria, hein Porque daqui a pouco acaba, hein, gente Tem muita cor bacana, hein Me pedindo um conjunto tamanho grande Do 48 ao 52 É sensacional, tecido duna Com bolso bem bacana Acabamento bem feito, olha isso Tem com manguinha, tem no regata E o preço dele é? 45 45 Gente, 45 Olha a quantidade de cores que tem aqui Eu tô achando sensacional E o legal, gente, é que você pode pedir que quantas peças tá entregando Excursão, meia dúzia de peças, ele já entrega e pode variar as peças São cores do verão, cores vivas, bonitas Tem que colocar na sua loja pra você ganhar dinheiro Vou repetir o preço Você falou 45? 45 E veste de um 48 a um 50 Até um 52 veste, gente Porque tem bastante elastecos aí na cintura É bem legal Se você gostou, quer o contatinho Eu vou deixar na tela pra vocês o contato E vou mostrar a localização também, hein Tá aí 11-977-88-9248 Jenny Modas Anderlane Femininas E a localização Rua Rio Bonito 1775 E aqui na garagem Chegou aqui, ó Já encontrou o fornecedor, hein Tá aí, gente Fornecedor pra você Aí eu tô na madrugada, gente Tô vendo o vestido aqui, olha só É o Duna Pipoca Muito bacana E aí tem outros modelos ali Olha que bonitos, hein Qual o preço deles mesmo? 65 Qualquer um do amarelo pra cá 65? Sim Qualquer um deles, né? Sim E os tamanhos são? MG, GG, G1 e G2 tem O G1 e G2 é mais caro? Não, mesmo preço MG, GG, G1 e G2 Eu lembro que eu gravei aqui outro dia E tinha uns shorts Acabaram, né? Sim Outras peças tem Os shorts que tinha aqui acabou? Não, tem Tem, mas tá acabando Pessoal, eu falo Quando divulgo, acaba E aqui, gente Aqui é assim Chega a reposição Estampa nova Tem no liso Mas aí ela vai mudando Às vezes você tá vendo aqui Semana que vem já não tem mais a estampa Já tá separando aqui Olha, tá separando pra cliente? Sim Olha aí, ó Cliente pediu, tá separando Então vamos lá Contato, hein Tá na tela, gente Lady Modas 8 Quantas peças vai entregar, Lady? 10 peças variadas Já entrega, hein, gente Olha aí, gente Poliamida Tamanho único, né? Quanto aquele da ponta? 60 Do meio? 60 E esse listado? 60 70, gente Aí do lado tem o Duna Duna é quanto? 40 Qualquer modelo 40 aqui, gente Aí tá aqui, ó Vou mostrar Ah, tá aqui, ó Ó o contatinho Confecção Esqueila Essa daqui Tem outra banca ali Pé da farmácia Ali na Rua Doutor Ornelas Ali na esquina da farmácia Ali Bem na esquininha da praça Mas aqui Fica Bem no final Da Barão de Ladário, ó É Barão de Ladário Com Padre Bento Ó a porta ali Barão de Ladário Com Padre Bento Mas como é que é, Fernando? Barão de Ladário E pra cá A Praça Padre Bento E a banca fica No meio da rua Literalmente Essa aqui é a Barão de Ladário Número 870 Marca bem esse endereço Pra você vir aqui Ou mandar assessoria Ou comprar com eles online Porque tem o linho É sensacional E tem risca de giz também Que você tá vendo Aquelas calças belíssimas ali São várias cores Pra você escolher E tem um vestido também, hein? Vou falar de preço Ó, esse daqui Que você tá vendo Esse macaquinho aqui Gente, é no linho O preço dele é 45 reais Aquele ali é todo fechado, né? A diferença pra esse daqui É que esse daqui Tem uma parte aberta aqui Ele tem essa amarração Uma amarração aqui nas costas E ele é aberto aqui Na lateral aqui, ó Essa parte aqui Com elástico É bem Bem diferente E o short É short saia aqui? Olha aí, gente, ó Esse aqui é short saia Aquele lá Só o shortinho Tranquilo? Preço dele 45 O vestido aqui 45 Tem outras estampas Também no vestido, gente, ó Crepinho, toque de seda Agora a calça, gente É um alfaiataria Risca de giz Se quiser o liso Tem também outras cores Tá sensacional Tem muita cor bonita É aquela calça que vende Porque a empresária A mulher Profissional liberal Sempre compra, hein, gente? Eu achei incrível, hein, gente? O legal é que eles vão entregar 10 peças 10 peças Nas excursões somente, né? Vou mostrar o contatinho aqui, gente, ó Marca bem, hein? Entrega 10 pecinhas Somente nas excursões Ele fica na Barão do Ladário Em frente ao número 870 É fácil encontrar, hein, gente? Salva o contato E fala que viu com o Fernando E aperta o coração do lado Olha a moda verão, gente Plus size Novidade pra você Aquilo que vai vender na sua loja Tem que conferir, gente Já imagina levar um vestido Que custa R$25 São 4% Tamanho G1 e G2 Ah, esse macaquinho é R$30 Aquele ali Tá R$40, é isso, hein? R$40 Ele é forrado Forrado No viscolinho O macaquinho é no viscolinho Alô, você que me pediu vestido no viscolinho Eu falo Ah, Fernando Aqueles vestidos são muito quentes Eu queria o viscolinho Tá aqui Fornecedor tem O macaquinho é G, GG e G1, hein, gente? Tô mostrando mais, hein? Vou mostrar na imagem aberta, hein? Olha aí, gente Essa é a banca Bonita Na Barão de Ladário Em frente ao número 800 Feita a lotérica, ó Galeria Tá vendo a galeria? Galeria 897 Tem uma lotérica ali, ó Fica bem do lado a banca aqui, ó Chegou aqui, já vai encontrar Hoje ela tá coberta aqui Tranquilo Tá uma garoninha Mas ele tem uma calça aqui Que é no crepe, né? Quanto é essa calça aqui? R$28 R$28 Tem tamanho? G1, G2, G3 R$28 E essa daqui, gente Olha só Ela é aquela Suplex com Flanelado Quem quiser, ó Tá aqui também, gente Vamos mostrar as cores Que tem de tudo Que eu falei aqui? Vamos lá Vou mostrar bem rapidinho, hein, gente Rapidinho Olha só Vestidos Olha lá E também aqui as cores do macaquinho Vou mostrar agora O contatinho pra vocês Vou deixar na tela, hein Que fornecedor bacana, hein Edibel Tá aqui também na descrição, hein, gente Me pediram, me pediram vestidos, gente Tem no Duna O pessoal fala Ah, mas Duna Fernando queria um mais fresquinho Eu tô vendo esse aqui Esse aqui, olha só É um Duna também Esse daqui que eu tô vendo É viscolinho Ah, Fernando Esse que eu queria O viscolinho de verão Bem bacana Olha isso Bem legal Os longos são R$50 Gente, preço bom, hein Longos R$50 Tamanhos deles Tem MG e GG Tem modelo que tem MG E outros tem MG e GG E aquele ali, ó Que tá ali mais curto Ele é R$40 Aquele ali só tem no Duna Pipoca, né? Duna Pipoca e esse aqui Ah, esse aqui também, né Vamos mostrar esse aqui Olha isso, gente O Duna mais liso Esse aqui quanto? 40 40 também E o tamanho dele é? G e GG G e GG Então tem MG e GG Isso São três tamanhos Aí varia E pra entregar quantas peças são? Dez peças Dez peças Tem na rua Canô E na João Teodoro Onde eu tô agora Tá aqui os telefones Um brilho de mulher É Rua João Teodoro 1365 A banca fica aqui, ó Na calçada Virada pra rua, gente Muito bom, hein? Tchau 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 Tchau